Fala pessoal, Deilton Basco falando, tudo bem? Tenho um assunto muito sério para falar com você hoje, que é sobre a vaidade. É pecado ser vaidoso? Não, tudo é vaidade. Quando eu coloco uma camisa legal e entro num cenário bacana, com uma flor bonita, para ficar legal para você assistir, isso é vaidade. Quando eu faço a minha barba, quando eu treino a minha voz, quando eu estudo a minha guitarra, está tudo correlacionado com a vaidade. A gente faz as coisas para apresentar o melhor para Deus, mas a gente quer ser bem visto pelas pessoas. A gente quer ser aceito. Uma das necessidades humanas é a aceitação, é ser valorizado e é ser reconhecido. Ser reconhecido é mais do que ser conhecido, é ser conhecido duas vezes. É a pessoa admitir que você é relevante, que você tem um talento, que você é bom naquilo que você faz. Não tem nada de errado com isso. O problema não é a vaidade, e sim o que você faz com a vaidade. Se a gente não toma cuidado com a vaidade, ela se transforma em soberba. Eu estou assistindo agora um seriado no Netflix, eu gosto muito de filme de guerra e documentário também. E está passando um documentário sobre a Segunda Guerra Mundial. E já é o segundo documentário que eu assisto, um deles é o Círculo do Mal, e esse agora, a Segunda Guerra em cores, um negócio assim. E eles batem nessa tecla de que a Alemanha perdeu a guerra por causa da soberba. Eles achavam que eram os tais, mas existiam aliados tramando ali contra eles e venceram a guerra, graças a Deus, por causa da vaidade deles. Porque em partes eles se descuidaram. Quando você deixa a vaidade se transformar em soberba, você se descuida. Você começa a achar que tudo diz respeito a você. Só que tem um detalhe, quando a gente fala de ministério, de adoração, de reino de Deus, de louvor, a gente não está falando sobre nós, a gente está falando sobre Cristo. E quando a gente fala de Cristo, é necessário que a gente se desconstrua. Porque quem quiser ganhar sua vida, perdê-la há. Mas quem perdê-la por amor de Cristo, já a encontrou. Outro vídeo que eu estava vendo no YouTube era sobre os trapalhões. Acredite se quiser, quem for do meu tempo conhece, quem não for dá uma pesquisada aí. Mas os trapalhões eram tipo os nossos, os três patetas, só que os quatro patetas brasileiros eram os trapalhões. Didi, Dedé, Mussum e Zacarias. Mas a vaidade de um dos integrantes fez com que todos os outros se sentissem enciumados, inferiorizados, menos prezados e até humilhados. Por quê? Tinha que dividir camarim com staff, enquanto a estrelinha ficava lá no camarim principal. Eu participo de eventos durante toda a minha vida. Desde os menores até gigantesco, com milhões de pessoas assistindo. E o que eu vejo nos bastidores é algo lamentável, de distinção entre pessoas. De mais poder e menos poder. De mais notoriedade e menos notoriedade. Agora nós estamos na era da curtida e dos seguidores e tudo mais. E uma grande mentira que a gente é tolo de acreditar e cair é achar que a relevância de rede social é verdadeira. Eu posso estar falando um monte de coisas legais aqui pra você e me tornar realmente relevante pra você. Tudo bem, o que eu falo está sendo relevante, mas eu sou relevante? Ser relevante vai além da câmera. Ser relevante é aquilo que eu faço nos meus bastidores, na minha vida, durante a semana. Porque o que eu apresento por aqui é cenário. E cenário tem a ver com vaidade. Volto a dizer, o que eu faço com a vaidade é que vai determinar o meu fim. Qual é o seu fim? O que você espera do seu ministério? Então, tenha um filtro. Se você não ativar esse filtro aí no seu aplicativo emocional e espiritual, você pode ser o refém amanhã daquilo que você vê outras pessoas sofrendo hoje, da soberba. E como a Bíblia diz, a soberba precede a queda. Trapalhões acabou, Hitler perdeu a guerra, tantas bandas e ministérios se acabando, porque um se achou melhor que os outros e aí foi pro trabalho solo ou não, ou achou que o cantor não era suficiente pra acompanhar ele, ele foi... Sabe, são tantos casos que a gente fica sabendo e eu mesmo já participei de tantos casos e eu já causei tanto, tá? Não quero de maneira alguma que você ache que eu sou melhor do que ninguém, não sou dono da verdade. E pra finalizar esse vídeo, quero dizer pra você, não se culpe se um dia você se deixou levar pela vaidade. Não se culpe se um dia a vaidade te fez tropeçar. Se a vaidade se tornou o seu tendão de Aquiles. Não se culpe, porque todos nós somos sujeitos a isso. Basta um elogio e depois outro, e depois outro, e depois mais um pouquinho de elogio pra você já perceber que você é melhor que os outros, você tem um chamado diferenciado. Tá aí outra palavra que nunca me convenceu. Deus nos usa de acordo com o desprendimento do nosso coração, mas a unção de Deus é uma. O que você faz com ela vai definir os seus resultados. Você não é melhor do que ninguém, eu não sou melhor do que ninguém. Nós unidos podemos ganhar o mundo pra Jesus, mas a gente não percebeu ainda. Por isso existem placas de igreja, por isso existem líderes brigando com líderes, existem bandas disputando posicionamento, bandas brigando pra ver quem fecha e quem abre evento, bandas disputando pra ver quem fica com o melhor camarim, ou quem fica sozinho no camarim, ou quem gosta de se relacionar ou não com as pessoas. Gente, aprenda com isso. Eu sempre gosto de usar o exemplo que Paulo deu em 1 Coríntios 13. Quando eu era menino, fazia coisas de menino. Agora cheguei a ser grande, acabei com as coisas de menino. E o que eu vejo por aí é meninice. Briguinha por causa de posição no set list? Briga por causa da música que vai entrar no repertório? Quem compôs, quem não compôs? Eu acho que a gente é muito mais do que aquilo que a gente fala que é, porque a gente não percebeu ainda da nossa capacitação. Mas pra Deus agir através de nós, como o pessoal diz, não é através de nós, é apesar de nós. Mas tem que ser apesar de nós pra sempre? Será que a gente não pode fazer a nossa parte? Pra que Deus possa agir sim, através de nós. porque tem a gente ali pra fazer o trabalho. Só que pra isso, precisamos nos desconstruir. Então peça pra Deus, quebra a minha vida e faz de novo como um vaso na mão do oleiro. Que Deus te abençoe. Se você gostou deste conteúdo aqui, faz essas coisas aí que a gente pede na internet. Você já sabe o que fazer. Tá bom? Deus abençoe. Tchau, tchau.